Prontos para conhecerem 5 quilômetros, 10 quilômetros de Olo aqui em Salvador correndo? Vamos nessa! Eu sou Jaque e seja bem-vindo ao meu canal! Se você é daqueles que não fica parado e está sempre em movimento em busca da sua liberdade, então vem comigo! Já curte este vídeo, me segue lá no Instagram e também se inscreve aqui no canal! A força com a qual a água bate na pedra nos mostra que não existe obstáculo intransponível para aquele que é determinado, perseverante e tem fé. Nosso ponto de partida é a Arena Aquática Salvador, no bairro da Pituba. Como é de manhã bem cedo, o percurso ainda está pouco movimentado. Passamos pelo Jardim dos Namorados, espaço multicultural formado pela Vila Gastronômica, que possui 6 opções de restaurantes, e pelo parque, que comporta estacionamento, anfiteatro e área para lazer e diversas modalidades esportivas. Essa parte aqui do Jardim dos Namorados, que fica logo depois da Vila dos Namorados, ela tem essa armação aqui que é feita com vários ladrilhos numa espécie de mosaico. É muito bonito, bem colorido, e vocês podem ver que tem alguns obstáculos que foram colocados por pessoas que praticam alguns esportes, como skate, patins, para dificultar justamente ali, colocar mais habilidade, para que eles possam treinar mais habilidade no momento da prática do esporte. E é uma área que é um anfiteatro, mas que tem também essa possibilidade, principalmente agora nesse período que não está tendo nenhum tipo de evento. As pessoas utilizam muito para a prática esportiva outdoor. Do outro lado da via, está outro espaço multicultural, o Parque Costa Azul, porém esse ainda não passou por obras de requalificação. O calçadão oferece ciclofaixa e muitas opções para empréstimo de bike. Aqui a gente tem o Atlântico de Alá, que é uma área de esporte, lazer e relaxamento também. Muita gente para aqui para fazer massoterapia depois da prática esportiva, como caminhada, bicicleta, corrida, slackline. Então dá uma paradinha aqui, tem sempre um massoterapeuta aqui para poder aliviar as flores da musculatura. Eu estou agora aqui na praia de Jardim Armação. E nessa parte da areia, muitos atletas amadores treinam vôlei, futebol e muitos atletas iniciantes exercitam aqui suas habilidades com treinamento funcional. Essa aí que a gente viu é a fila da vacina. Aproveita e conta aqui para mim nos comentários. Você já se vacinou? Você está ansioso para chegar a sua vez? Comenta aqui que eu quero saber. O novo centro de convenções Salvador, inaugurado em janeiro de 2020, possui 100 mil metros quadrados com vista para o mar. Adaptado para variados tipos de eventos, como feiras e exposições, congressos e seminários, reuniões corporativas, shows e festivais e live marketing. No entanto, desde o início da pandemia, com eventos suspensos, uma parte de sua área tem sido utilizada em favor de ações municipais de combate à pandemia e a seus efeitos, como distribuição de cestas básicas e imunização por drive-thru. Mas está previsto para 11 de novembro de 2021, a Expo Retomada Salvador, uma convenção modelo para o novo normal, com inscrições limitadas e voltada para o trade turístico e de eventos. Salvador ganhou um parque novo, que é o parque dos ventos, que fica aqui na boca do rio. Ele é bem bonito aqui por fora, por dentro também, ele é bem amplo e tem bastante atividade. Essa aqui é a fachada dele, a entrada principal, mas tem uma outra entrada lá pelo fundo que dá para a praia. Aqui a gente consegue ver mais ou menos o que tem. É um espaço amplo, dá para fazer corrida, caminhada. E olha só que legal, tem aqui escalada, rapel. Tem muita gente que sempre me pergunta, onde é que a gente consegue fazer escalada aqui em Salvador? Nesse momento, o parque dos ventos está fechado por causa dos decretos de epidemia, dos decretos municipais. Mas aqui tem sim uma pista de escalada e rapel. Parkour. E skate plaza, então tem uma pista de skate com bastante arquitetáculo. Slackline. Slackline é muito bom para a gente poder treinar o nosso equilíbrio, concentração, foco. Basquete de rua, olha que legal. Amfiteatro e parque infantil. Então, quando isso daqui reabrir, gente, e contar em Deus vai ser logo, logo. A gente vai conseguir vencer esse período de pandemia. A gente tem muita coisa para poder fazer aqui na Orla. Então, quem gosta de fazer atividade física, de se exercitar, de correr atrás e correr na frente para poder alcançar sua liberdade, se exercitar, treinar, estar sempre preparado para as oportunidades que vêm. Então, aqui é um bom centro de treinamento ao ar livre, né? Outdoor. É muito legal. Em contato com a natureza, com esse sol maravilhoso. E só a gente está brilhando, olha. E a gente veio para cá para poder mostrar como é o movimento na Orla, para poder mostrar essa atividade física ao longo dos quilômetros e fazendo, praticando sim a atividade física. Então, vamos correr! Música Essa aqui é a praia dos artistas. E eu confesso para você, todo dia tem artistas aqui, como você e eu. Música E vamos continuar correndo para não ter a saúde. Música Essas quadras aqui sempre foram muito utilizadas para a prática esportiva de futebol, de basquete, vôlei e até mesmo de tênis. Música Agora é a hora da subidinha. Música E esse mar está apropriado para surfista, olha só. Música Música Porque o cansaço é grande e aqui pelo menos não tem ninguém ao meu redor e eu consigo falar melhor com vocês. Eu já mostrei aqui essa parte do parque, que é a parte de trás, da entrada de trás. E esse parque é um parque novo, como eu falei. Bem bonito e amplo, que também dá para fazer atividade física dentro, mas nesse momento de pandemia ele está fechado. Eu vou deixar aqui nos cards, três vídeos bem legais para vocês assistirem depois desses. Tem um vídeo que eu falo justamente sobre essa parte da orla, até uma extensão maior do que essa. Onde os solteropolitanos e turistas também quando vêm para cá, tem possibilidade de praticar variedades de atividades físicas. Os exercícios físicos aqui na orla eles são bem frequentes. Então o vídeo que eu vou deixar aqui, tanto na descrição deste vídeo, quanto nos cards no final, é o vídeo Salve Salvador Mudanças. Foi o terceiro vídeo da série comemorativa dos 472 anos da cidade de Salvador. O outro vídeo que eu vou deixar é quando eu falo sobre o movimento na orla da Ribeira. É uma outra parte da orla de Salvador, são 50 km de orla. Aqui eu estou na Cidade Alta, então lá na Ribeira é a Cidade Baixa. E também tem um ótimo lugar para a gente praticar atividades físicas, certo? Então eu mostro mais ou menos como é a movimentação e o início dos exercícios físicos, das pessoas praticando exercícios físicos. E também eu faço esse passeio, esse tour com vocês lá na Ribeira, correndo como a gente está fazendo hoje. Então eu vou deixar aqui embaixo também na descrição deste vídeo. E o outro vídeo que eu vou deixar para vocês é de um outro trecho da orla da Cidade Alta, que é o Porto da Barra. Lá no Porto da Barra, além de corrida, além de caminhada que todo mundo pratica, também bicicleta, tem uma outra modalidade que geralmente a gente não encontra aqui, porque aqui o mar é bem forte, as ondas, como eu falei, é bem só para surfista mesmo. Então lá no Porto da Barra é possível fazer stand-up paddle. E aí eu conto para vocês, mostro, há algum tempo atrás, né? Quando eu fiz, me arrisquei aí, sem nunca ter feito o stand-up paddle, mas é uma atividade que dá para iniciantes fazer tranquilamente numa boa. Então eles ensinam um pouquinho antes, aí você vai para o mar. Então você primeiro pratica sentado para poder se habituar no equilíbrio mesmo da prancha e depois você se aventura para poder levantar e aí é muito show. Vai lá assistir. É um festival de quedas. Mas é bem legal porque a gente exercita uma habilidade que a gente ainda não tem e que com a prática, com o exercício contínuo, a gente começa a se capacitar em relação a isso que a gente precisa aprimorar. Uma prática de exercícios, ela possibilita que a gente planeje um objetivo que a gente quer alcançar e que a gente pratique diariamente ou frequentemente naquele ritmo que a gente consegue até que a gente se torne bom naquilo e a gente planeje uma nova meta, a gente traça um novo objetivo para a gente sempre estar na conquista do nosso alto. Praticar exercício é nunca desistir do seu desenvolvimento. Vamos correr! Vocês viram que aqui a orla é cheia de hotéis. Muitos turistas preferem se hospedar nesta parte da cidade pela possibilidade de estarem em frente ao mar e a poucos metros de espaços de lazer, esporte e relaxamento ao ar livre, além de excelentes opções de bares e restaurantes. E aqui no Jardim Jalá tem a opção para quem quer tomar uma água de coco e também para quem quer tomar um açaí. Açaí e água de coco. Feladinho para refrescar aí o período logo depois da corredinha do exercício físico. Enfim chegamos trilheiros, foram 8 quilômetros de ida e 8 quilômetros de volta E nós chegamos aqui com 16 quilômetros de Orla de Salvador Se você não é preguiçoso, é uma pessoa que corre sempre em direção aos seus objetivos Aproveita e curte este vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Para não perder mais nenhum vídeo quando eles forem lançados E eu vou deixar aqui também, na descrição deste vídeo e nos cards no final Três opções de vídeos para você ver, para ter uma visão ampla da Orla de Salvador E ainda inspirar você para continuar na busca dos seus objetivos E caso você ainda não esteja comigo lá no Instagram, aproveita e vai lá Me segue no Instagram, trilhe o caminho, mergulhe fundo e voe livre E também fique conectado para estarmos juntinhos na próxima aventura Tchau, tchau